Esse pessoal de sinal é engraçado, né? Acho que uma hora tu pede um dinheiro, ele vem te dar comida, ninguém pediu comida. Comida passa no mercado, porra, na vendinha. Não, sério, eu já participei de festa junina. Dezembro de 87, eu estava numa festa junina, subi nos pau de sebo, que tem vários. Aí comi ganjica, fiz as coisas. Aí tinha um homem, o Gelso, que era da barraca do... da rapadura, né? Aí tava o Gelso, fui pra trás da barraca dele e falei, rapadura? Mãe... Normal, é duríssima. Mãe... Oi, oi... Ela também tá de caipira, né? Galinha caipira, né? Oi, graça! Oi, vaca! Menino, olha aqui, achei essa roupa, essas coisas, as coisas que minha tia Geraldo deixou pra trás, você acredita? Acredito, dá pra sentir o cheiro aqui de naftalina, de coisa de velho, né? Tem essa arrumação toda, o que tá acontecendo? Eu tô experimentando a roupa e enfeitando a casa pra festa junina que vai ter aqui no conjunto. Vai ser só daqui a dois dias, mas eu já tô ajeitando as coisas já, adiantando. Ah, que bom que adiantaram todas as mesmas maquiadas, adiantaram e eu tô entrando no crime, né? Aqui! Falando de festa junina, eu vou fazer uma festa junina, eu vou fazer... A melhor festa junina desse... comunidade! Tá bom? Vai ter várias atrações e atratividades. Vamos ter barraca do peito. Ué, graça, não é barraca do beijo, não? Não, é do peito mesmo, porque você dá o beijo e você ganha um peitinho de moça, quer ver? Não, não, obrigada. E você tá fazendo o que aqui? Parar? Pode saber? Vem comprar mensalidade, tá? Seus impostos e tributos. Não, não, mensalidade tá tudo em dia, eu tô até feliz, tá tudo fluindo, né? Aliás, faz tempo que essa comunidade aqui não tem problema, né? Claro, né? Sérgio Cadquê, né? Pabro preso, agora ó, não se empolga não, tá? Cadquê já foi solto, tem origem já. Tá maluca? Quê? Tá falando do seu irmão, da nossa família? Uma família só de gente decente, honesta e idônea. Por favor, o Pabro não tem culpa de nada. Pabro toda vez cria confusão aqui, graça. Não vai botar nas costas do meu filho, não, seu putal. Não pensa que é a dona do morro que vai montar nas costas da gente, não. Porque homem não monta nas minhas costas, não. Só na hora que eu quero, na hora de sexo. E mesmo assim não tá montando porque o Moreira não funciona. Então tu vai tipo a porra. Ah, aqui minha chubacona batu, seu puto velho. Sabe, por isso que eu tenho toda essa performance do grito no ato em si. Oi, desculpa. Oi, querida. Desculpa interromper as putinhas. Mas eu posso saber quem é? Claro, vou lhe apresentar formalmente. Esse é o meu crush, Isadoro. Isadoro. Isadoro Ribeiro. Abertura do Fantástico. Prazer. Eu sou Maria da Graça Xuxa Ameneguel. Entendeu? Minha mãe. Com licença. Eu vou te levar até a porta porque eu já vi que você não tem a dinâmica de pegar na maçaneta, né? Ai, mas a gente vai aprendendo com o tempinho, sabe? Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, razão das minhas atitudes ridículas. Ai, meu Deus. Alô, vai pedir uma pizza? Vai pedir uma pizza agora? Aham, delivery. Que bom. Tá com uma foto. Ai, querida, me fala. Quem é esse homem? Que novidade é essa? Que maravilha. Sei lá, tá meio bagunçando essa semana. É mesmo, é. Chama ele pra nossa festa junina. Que festa? A gente vai dar uma festa? Vamos. Oi! Exatamente isso. Mamãe vai dar uma festa. Gente... Sabe o motivo? Vou te explicar. Ela vai dar uma festa junina, quer dizer que vai ter uma festa junina lá no conjunto. E ela foi barrada. É verdade. Eles vão fazer uma festa junina lá, mas não podem levar ninguém de fora. Poxa, amor. Tava doido pra me vestir de caipira. Nossa, foi que eu te vesti o ano inteiro. Agora nós vai treinar o sotaque, senhor? Ah! Ah! Hallelur! Pra minha mãe. É estranhante! Ah! 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 Jesus Cristo! Jesus Cristo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou fazer a chamada, filho! Tá bom! Tá bom! Sarajane! Sarajane? Mãe, não sabe mais falar meu nome? É que eu tô fazendo com sotaque, senhor. Ah! E eu já fiz cabocla. Uai, que você já fez novela? Não, cão. É que eu tinha mediunidade e eu vinha com a cabocla. Agora vocês, cada um vai fazer a parte de vocês, fazer a parte. Então, então eu vou pegar na enxada. Se defender do teu namorado, vai ser o Machadinho. Ei! Ei! E você entende de roça, uai? Eu entendo de roça, roça! Ah! Já eu que iria estar correndo assim, ó, em volta dos canaviários com meus cabelos no vento? Mas você não faz isso não, filha, senão eu ia te confundir com espantalho! Ai, não! Não! Ai! Oxe, mãe, ó! Oxe, mãe, ó! Qual é a coisa? Ai, não quero eu! Ai, chapéu! Que nervoso! Vai, corre, 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 corre! Tudo certo? Oh! Dá licença, dá licença, boa tarde! Tarde! Ai, desceu! Vigilância sanitária! Ária! Pela saúde do cidadão, eu estou aqui porque eu tenho uma denúncia dessa senhora que tá dizendo que vocês aqui estão vendendo produto orgânico falso. Essa senhora é quem hoje? A mulher que foi enganada. Que é uma delícia, que é uma delícia! Ai, é deliciosa! Mas também com uma cara dessa, ó, um marido falso mesmo! Oi! Oi! Tudo bom, amor? Oi! Tudo bom, meu amor? Você sabe, querida, que eu estou cansada de levar chifre por trás, viu? Mas eu acho que faz parte da vida mesmo, entende aí? Eles estão disfarçando sotaque! Eles estão mentindo, fingindo! Ai, é que a gente não tá fingindo não, dona moça! Pelo amor de Deus, a gente veio tudo lá do interior! É. Aliás, a senhora não quer conhecer o meu interior. Tá vendo? Não, minha senhora, eu não quero ver interior de ninguém. O que eu quero ver são os produtos que vocês vendem, que anunciaram aqui na internet. Cadê os produtos que vocês vendem? Eu vou mostrar pra vocês, seu barriga. É... Daqui nós temos as maçãs. As maçãs é limpinha, limpinha. Não! Tô aqui nessa maçã. Você não coloca essa maçã na sua boca. Olha! Não, seja ousada, afia. Porque isso daqui é uma maçã sem um agrotólico. É nenhuma. É limpinha, limpinha, igual a minha Chewbacca. Limpinha. Limpinha. Pode comer, sem susto. Oi, a senhora chamou. 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 É, eu acho que sem susto não vai rolar, não, hein? Não tem problema, que eu vou usar aqui a nossa demonstradora, que é a própria Britney Spears. Ó. Bota a repara ali. Coma. Aí, lascou. Pô, molequinha, a senhora não lavou a maçã nem... E aí, vai ter um alarme, vai ter uma verme? E eu vou ficar com a carneira, eu vou me cagar aqui tudo. Não, se caga tudo assim. Vai, come, cala a boca, vai. Misericórdia. Pela cara dessa garota, essa maçã tá podre. Essa maçã tá podre. Não, o que tá podre é a cara. Tadinha, né? E os produtos que a senhora colocou na internet, cadê? Pois é, pois é, pois é. Porque tem muito produto anunciado nesse site aqui, eu não estou vendo nada. Vamos começar a conferir? Vamos lá. Vamos lá. Avelã. Avelã. Avelã amanhã. Avelã. Avelã. Cadê avelã? As velãs? As velãs. Tá aí. Malface roxa. Malface roxa. Eita! Que moleque! Agora não tá roxa, mas daqui a pouco fica. Aface roxa. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo, mas deixa que quanto maior a gracinha, maior a multa. Vamos lá. Manga rosa. Aqui. Tô com dois. Tem uma aqui também, senhor. Famoso amigo do Scooby-Doo. Pabro! Fala comigo. Opa, Pabro! E aí, tudo bem? Vem aí? Opa! Dá um salsichão aí. Salsichão? É. Que é o quê? O tradicional ou o difumante? Difumante não, né, Pabro? Tu quer falar defumado. Não, difumante, que eu deixei caí dentro do cinzeiro ali atrás e eu só tirei. É truque? É, eu quero não. Me dá um comum mesmo. Tá quanto? Cinco. E pra mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilha? Tem que ter desconto. Então é sete. Caraca, Pabro! Ô, meu Deus, não dá um salsichão aí. Tô cheio de fome. Ah, cheio de fome. Você tocha que eu vou dar boi pra tudo e tocha com você? Caraca, você do irmão não tem vantagem nenhuma. Ué, que isso? Isso o quê? Ih, eu faço descontaço pra minha irmãzinha, claro. Só vem comigo aqui dentro. Vem cá, bich. Cadê a bichezinha do irmão que vai ganhar desconto? Ai, Pabro! Boa tarde. Opa! Pra algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo salsichão na festa ou não? Vi não, hein? Vi não. Salsichão não. Olha aí, pegou! Pegou! Peraí, peixão. Vai pra cá, vai pra cá. Opa! Vai pra cá que eu tenho que ver o número pra ver o prêmio que você vai ganhar. Tá entendendo? A gracinha, ele pescou! Ah, ele pescou o 15! Pescou o 15! Epa! Pescou o 15! Que barato! Vê o prêmio! Vê o prêmio! Vê o prêmio! Vê o prêmio dele! Vê o prêmio! Ah, vamo ver! Um pano de prato! Pão de prato! Pão de prato! Ah, que sacanagem! Paguei 10 reais na pescaria pra pegar um pano de prato. Ué! Comprei um brilho! Tá usado na graça! Tá usado! O prêmio de prato! O prêmio de prato é uma coisa ótima! O utensílios domésticos! Mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar a piranha! Mas aqui é tudo igual! Qual é que é piranha, por acaso? Tá vendo aqui? É piranha! Na minha frente, cara! Você namora comigo sabendo que eu sou piranha! Você fala na lata, é isso? Piranha também ama, piranha também chora! Toma, leva, leva! Pega o seu paninho aí! Eu vou lá pra festa do Corjun, que deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui! Eu tô cagando! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Pá porra! Pá porra! Ina rie! Ina rie! Ina rie! Ina rie! Halelu! Oiê! Oi, gatinho! Tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor! Quem te mandou foi Maiko Marrone Jackson! Hum! Vou ler! Olá! Te acho um gato! Te fazia agora! Aqui mesmo! Deitado nesse momento! Vem, eu tô... Meu telefone é... Deitadinho na relva! Te esperando o Maiko! Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça! Eu esqueci total de me pintar! Você não quer ir lá dentro me dar uma pintada? Gente, comecei tão rápido! Eu amo por isso assim! Olha aqui a puta! Olha essa putinha! Pode rir! Ah, putinha! Ai, desculpa! Olha aqui, putinha! Tá dando de lado, dando de frente... Por que que tem que ser tão sério? Não é policial! Tá vendo que se tem uns homens aqui? Tem alguma merda, porra! Você não tá entendendo, porra! Ai, desculpa, banheiro! Com certeza, depois que me inventaram esse condomínio aqui... Toda hora parece uma merda! Eu tenho certeza que alguém tem esse condomínio! Caraca, Padro! Pô, quase deslocou meu braço! Querido, ó! Tô namorando agora! Cate que eu preciso dos meus braços na hora do sexo! Tá bom, Brite, ó! Calma aqui! Fica com o salsichão todo pra tu! Pode comer! Quê? Pô, Bró! Que que tá acontecendo? Que acho que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar! É que tu é minha irmãzinha, boi! Nossa, amor! Ai! Perdi até o fôlego! Tava te procurando já tem um tempão onde você tarro! Eu tava aqui! Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina! Aí achei que eu ia ficar rico, milionário, que o prêmio era um milhão, só que era um milhão cozido! Eu fui trouxe pra você comer, ó! Ah, amor! O que que eu não vou querer não? Aqui! Pabro me deu o salsichão tudo! Mentira! Tu quer um? Quero não! Não posso comer salsichão não, Pabro! Outra vez que eu comi o salsichão, eu dei um problema no estômago, menino, tomei um pó de salsichão, que eu compus até uma música, vocês estão preparados pra ouvir? É assim, ó... Ai que dor! Que mexe com minha barriga e me deixa assim! Caetano Veloso até pegou ela! Viu só! Bebeu muito, viu só! Falsas não, eu devo tirar a coisa aqui, hein? Quer que eu goste isso aqui? Quer que eu goste da bicharia? Ui! Ui! Levanta, curupira! Ah, pra porra! O que é isso? Festa rolando! Festa rolando! Festa rolando! Filei aqui do nada! Pode prender esse daqui, ó! Por quê? O meliante que tá portando o salsichão é ele? Não, portando excesso de feiura! É bonita, não! Ô, Putinha, para de rir! Vocês estão com autoridade... Autoridade aqui! Desculpa! Alec, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial! Não sei qual, mãe! Você, ó! Vivo correndo atrás de vagabundo? Verdade! Ô, minha senhora! Nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora, hein? Então, olha, querido, se tá precisando, você pode olhar! Obrigado! Só não vai pegar a minha água, porra, que tá soltando! Não pega a água dela, não! Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido... Olha, não faz nada! Nem encheu uma garrafa de água! Eu enxuci! A porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa! Queria agradecer e a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foi anunciada! Se virem algum vendedor de salsichão aí não deixem de nos comunicar. Ai, ai, ai! Ai, mãe, ai, mãe! Ai... Porra! Urra! Ai, pavô, pavô! Olha, gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pabllo tava vendendo aqui na festa. Salsichão? Ih, rapaz, agora você vê, eu sou o Pabllo. Não compro mais nesse fornecedor, não. Isso aí é cheio de salmonella, coisa ruim. Teja preso. Roubo e venda de mercadoria roubada. Calma, meu irmão. Vou trazer pra casa, meu irmão.